Além da saúde cardiovascular, o alimento também influencia na memória e destreza mental. Cuidar da alimentação é essencial para impedir problemas cardiovasculares e até o próprio câncer. Mas, e para conservar a destreza do pensamento? Várias pesquisas indicam que os mesmos processos que causam complicações cardíacas e mutações cancerosas nas células também podem prejudicar a delicada rede de comunicação do cérebro. Ou seja, é preciso incluir os melhores alimentos para o cérebro na prática alimentar. Nesse vídeo você conhecer os 3 melhores tipos de alimentos para o cérebro. Antioxidantes. Contra o envelhecimento prematuro. A diminuição do sal e da gordura saturada é somente o primeiro passo. Um estudo executado em apoio com o Instituto de Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos indicou que uma dieta rica em frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura pode ser efetivo para reduzir a pressão arterial. Certamente por ação da mescla de antioxidantes, minerais e fibras. Coma também bastante salmão e atum. Seus ácidos graxos ômega 3 foram associados a menores taxas de infarto e depressão. Se quiser conservar a mente afiada, capriche nas amoras e nos morangos. Ricos em antocyaninas. Antioxidantes presentes nos pigmentos vermelho escuro e violeta. Estudos sugerem que as antocyaninas resguardam a habilidade dos neurônios de responder aos mensageiros químicos e desestimulam a criação de coágulos no sangue. O espinafre é outra potência antioxidante. Cheio de betacaroteno, vitamina C e ácido fólico. Alho e soja. Oito pesquisas britânicas e americanas constataram que o alho produz uma atenuação significativa da pressão alta. Pessoas saudáveis igualmente se beneficiam. Porque esse bulbo parece conservar a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Segundo o Varro e Tiller. Respeitada a autoridade em fitoterapia. De maneira similar, mais de 40 estudos demonstraram o poder da soja na diminuição do colesterol sanguíneo. E, de quebra, segundo Mark Messina, nutricionista. As substâncias contidas nesse grão podem impedir o andamento de oxidação do LDL. Que cria condições para o entupimento das artérias. Ácido fólico e de outras vitaminas do complexo B. Os benefícios dos dois na precaução de defeitos congênitos e no combate à doença cardíaca já foram bem aclamados. Mas elas também podem ser ótimos alimentos para o cérebro. Em pesquisas que vincularam a evidência do homocisteína ao de caimento cognitivo. Pessoas idosas com problemas de memória apresentaram níveis baixos de ácido fólico e vitaminas B6 e B12 no sangue. Além disso, a B12 é essencial para proteger as células nervosas saudáveis. Uma falha grave pode despojar os nervos e impedir a incumbência neurológica. Diz Katerine Tuquer, epidemiologista especializada em nutrição. Assim, espinafre, laranja, aspargo, cereais enriquecidos e feijões são fontes de ácido fólico e ótimos alimentos para o cérebro.